Ei, ei, você se lembra da minha voz? A revolução televisionada. A SZMTV. Se você quer informação com personalidade, vem com a gente. MTV, 25 anos de música, inovação e ousadia. O que vale não é quanto você tem, mas quem você é. Novo Motorola W220. A Kaiser agora está com a fensa e a gente vai surpreender você. Descubra uma nova Chevrolet. Tilt, o canal sobre tecnologia do UOL. A Granado é pioneira na fabricação de sabonetes com glicerina 100% natural. Bem-vindo ao UOL. Inspire, crie, compartilhe, entre no Mundo UOL e mostre seu talento. É aqui fora que mora a felicidade. Acontece com você também, meu bem. Sonhe, explore, descubra. Tilt, o canal sobre tecnologia do UOL. A Cidade do UOL. O que está acontecendo no Mundo UOL. Tilt, o canal sobre tecnologia do UOL.